E se eu falar para você que essa eleição é a mais acirrada e a mais espiritualizada da história recente dos Estados Unidos, você vai acreditar? Se eu falar para você isso, você vai acreditar? O mundo político está olhando para a eleição norte-americana. O Brasil está olhando para a eleição norte-americana. O Ocidente está olhando para a eleição norte-americana. Os belicistas estão olhando. Os grandes fabricantes dessa jogada estão olhando para a eleição norte-americana. Os lobistas estão agindo como nunca antes. Não fica somente no campo político, ideológico, farmacológico, belicista. Não, não, não. Está no campo espiritual. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. As bruxas estão se reunindo todos os meses do ano de 2024. Estão fazendo feitiços contra o Donald Trump para ele não voltar à Casa Branca. E olha o relato das bruxas. Olha o que elas disseram. Ele tem um tipo de escudo que não está funcionando. A magia não está funcionando. Bom, tem gente que não acredita nessas coisas. Tem gente que não acredita no mundo espiritual. Acha que não. Por não acreditar, não tem nenhum efeito. Se acreditando ou não, ele existe. Existem pessoas que creem no poder da oração, como eu creio no poder da oração. E creio, de fato, que se você entregar a sua vida a Jesus, não vale mais nenhum encantamento contra você. Mas ignorar que as trevas existem já é outra história. E que existem pessoas que se inclinam para o mal, para fazer o mal já é outra história. Essa eleição é mais espiritual do que você imagina. E aqui eu não estou endeusando ninguém, não estou levantando pompom para ninguém. Vou só trazer notícia. E vou mostrar isso aqui e depois eu volto nela, tá? Se você colocar, por exemplo, no TikTok, essa hashtag aqui. Por exemplo, essa aqui. Coloca essa hashtag aqui. E você vai ver que tem bilhões de visualizações. São bruxas do TikTok. Isso mesmo. Caso esta moça aqui está relatando que ela é uma ex-praticante de bruxaria, o Icana. E ela saiu das trevas porque ela se encontrou com Jesus. E ela está contando aqui o seu testemunho nesse vídeo. É muito bom assistir esse vídeo aqui. Esse vídeo é interessante. Mas não é sobre o testemunho dela que eu quero relatar. Só quero iniciar esse vídeo dizendo que a cultura dos uicanos, do paganismo, da bruxaria e do ocultismo explodiu nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Preciso dizer para vocês, inclusive, nunca falei isso, né? Mas vou falar agora. Eu fui obrigado a ir na delegacia prestar esclarecimentos porque estão me investigando devido a um processo que satanistas abriram contra mim. É isso mesmo. Ah, pastor Rafael, você está temendo? Meu irmão, os apóstolos foram cerrados ao meio, perderam a cabeça, viraram tocha humana. E olha, mesmo eu falando em tom respeitoso, fundamentado na teologia que me formei, como ministro do evangelho, ainda assim sou processado? O que importa? Eu não vou reduzir, não vou afinar, vou continuar fazendo o que faço. Com amor, com respeito, mas sem faltar com a verdade, senhoras e senhores. Ah, mas por que não falar de outra coisa? Porque Deus mandou falar sobre aquilo, Deus mandou falar sobre aquilo, vou falar sobre aquilo, pronto, acabou. Eu começo o meu dia em oração, então quem me guia é o Espírito Santo. Bom, estou relatando para vocês. Isso está crescendo, estamos de fato em rota de colisão, até para os céticos, os crentes céticos, porque tem muitos aí. Agora, olha isso aqui. A eleição norte-americana está muito acirrada, e eu vou ser objetivo nas informações com vocês. Os estados aqui, os estados, por exemplo, a Pensilvânia é um estado muito importante, e é realmente o estado pendular, como é chamado, né? Estado pendular. O próprio Elon Musk postou recentemente que a Pensilvânia está se inclinando mais para os republicanos. E essa coisa da Pensilvânia é tão séria, nesse estado é tão séria, porque os condados, onde, por exemplo, os Ames, a comunidade Ames, que fugiu para os Estados Unidos, né? No século XVIII, correndo da perseguição religiosa, é uma comunidade cristã, alguns dizem seita cristã, eles vivem de modo agrícola, né? Pastorio, bem simples, e eles se recusam a votar e tampouco participar do censo eleitoral. Do censo e depois ter o direito de receber a cédula, eles pedem a cédula de votação, e votam, certo? Ali, no máximo, 9% dos Ames que já votaram, 9% dos que eram elegíveis, fizeram censo, votaram. E os republicanos estão fazendo uma campanha para que os, por exemplo, Lancaster, que é um condado dos Ames, dá a vitória no estado para o Trump. Por exemplo, em 2020 o Trump perdeu, se não me engano, se não me engano, em 2020, perdeu por 80, questão de 80 mil votos, alguma coisa assim. Então, 100 mil votos, a balança, o pêndulo se inclinaria mais para os republicanos. Exemplo, eu vou colocar para vocês aqui uma matéria do New York Post, dos Estados Unidos. Renomado guru eleitoral, Nate Silver, revela a última previsão para a eleição presidencial. O Nate Silver é respeitado pelas suas estimativas, ok? E a sua última estimativa relacionada aos Estados Unidos deu vitória para o Donald Trump. 51,5 contra 48,1 no colégio eleitoral. E olha que interessante, a última pesquisa do dia 2 para o dia 3, prova que o Donald Trump começou a performar um pouco melhor no rally nacional, ou seja, na estimativa nacional, pesquisa nacional de média popularidade. Kamala Harris estava um ponto ou dois pontos à frente, ou mostrava empate técnico, ou seja, pescoço a pescoço a corrida, pesquisa nacional. No colégio, o Donald Trump performava em algumas ocasiões um pouco melhor. Então, o que vocês estão vendo? Dependendo do Instituto de Pesquisa, dependendo da mídia que você está lendo, uma CNN, uma Reuters, etc., vai mostrar empate técnico. Harris vence por um ponto, dois pontos de diferença. E dependendo da mídia, se for uma pró-republicana, uma mídia um pouco mais isenta, vai colocar vitória do Donald Trump no colégio. Agora, além do guru que vocês estão vendo aqui, o Silver, mostrando que é um homem respeitado, ele tweetou no domingo dizendo que a disputa está acirrada, pescoço a pescoço. Que o resultado final da eleição pode ser realmente 55 do Donald Trump, ou seja, venceu bem, ou pode ser realmente 51, ser muito apertado. Ou a Harris pode vencer por uma margem muito apertada. Já tem alegações explodindo em vários lugares de irregularidades. Eu não vou me ater a estes fatos agora porque são preliminares. De novo, pescoço a pescoço, tudo pode acontecer, muita coisa pode acontecer. A última declaração da Harris que está sendo viralizada aí no mundo, são três coisas que estão viralizando relacionadas aos democratas, ao governo norte-americano. Primeiro, a eliminação do esquilo, lembra lá do esquilo do TikTok? Bom, que era um casal que pegou um esquilo que estava perdido, ou estava doente, alguma coisa assim. O casal cuidou do esquilo e criou um instituto. O esquilo se tornou viral. O esquilo era o mascote do cara, era o pet do cara. E se tornou viral, ele fazia vídeos com esquilo e tudo mais. E aí, milhões de visualizações. E ele criou uma organização para recuperar outros animais que estavam em sofrimento, estavam em cativeiro, estavam para morrer, estavam doentes. Ele, com os recursos da monetização dos canais do esquilo, essa família criou essa organização. Pois o governo norte-americano foi na casa do cara com um mandato. E eles capturaram os animais, principalmente o esquilo. E, através da eutanásia, eliminaram o esquilo. Isso explodiu no mundo. Explodiu no mundo como esse governo é maldoso. Todo mundo, todos os artistas, os grandes nomes de Hollywood, que frequentavam as festas do Puff Daddy, está declarando voto e pedindo apoio para Harris. Mas vamos lá, ao assunto principal do nosso vídeo. CBN. Bruxas relatam que seus feitiços contra Trump não estão funcionando. Ele tem um escudo. Irmão, eu só vou ler para você o relato das bruxas. Vamos um pouquinho a matéria. De amadores a praticantes de hardcore, a bruxaria tem crescido nos Estados Unidos nos últimos anos. Pim! Foi exatamente o que eu venho relatando para vocês há muito tempo. Tornou-se tão popular que há uma hashtag inteira naquela outra rede social dedicada. E tem bilhões de visualizações. Bilhões. O ocultismo ganhou popularidade também no âmbito político. É claro, eles vêm preparando a cabeça da juventude, que consome esse tipo de rede social também. Está em muitas redes sociais. Harry Potter, a bruxinha do bem, a magia do bem, varinha, etc. Halloween, espalhando essa cultura infernal para todo mundo. E tem bilhões de visualizações. O ocultismo ganhou popularidade também no âmbito político. Mais uma vez, em exibição durante esta temporada. Com a eleição presidencial se aproximando, bruxas estão tentando lançar feitiços contra Donald Trump. Mas desta vez, elas estão frustradas, porque seus feitiços não estão funcionando. O Toronto Star relata um exemplo em que um grupo de aproximadamente 100 bruxas se reuniu pelo Zoom para atacar Trump no reino espiritual. Aspas, armadas com velas laranja, cartas de tarot e uma foto não tão lisonjeira do ex-presidente, elas lançaram um feitiço para bloquear seu retorno à Casa Branca. As palavras finais de seu ritual sincronizado é, você está demitido. Ecoam enquanto a imagem de Trump queima até o chão, relata o Toronto Star. O grupo liderado por uma mulher com 25 mil assinantes em sua lista de e-mails. O grupo é liderado por uma mulher, ela lidera 25 mil bruxas ou simpatizantes. E ela convida todos eles, todos os meses, para se juntar em uma transmissão no Zoom para azarar, fazer feitiço a Gouros contra o Trump. Agora, olha o relato delas aqui. Elas postaram em outras redes sociais dizendo assim, um canal da ABC News no Alabama relata que uma bruxa escreveu no fórum Reddit que seus feitiços não funcionarão como antes, dizendo que acredita que é porque muitas pessoas estão rezando. A tradução aqui do inglês português é estão orando. Aspas, o que disse a bruxa. Portanto, ele tem um escudo, um frágil, é claro, mas um escudo, mesmo assim. Estou tentando descobrir uma maneira de criar feitiços que possam contornar isso, mas é difícil. A bruxa teria escrito. Outro post da bruxa, de bruxas. Odeio dizer isso, mas não faça mágica contra ele. Ele tem uma força de proteção ao seu redor que se alimenta da magia feita contra ele. Você terá melhores resultados se concentrar sua magia em ajudar o oponente dele ou proteger a si mesmo e aos outros. Outra bruxa concordou que algo parece estar protegendo Trump de seus feitiços. Aspas. Algumas outras bruxas mencionaram que fazer feitiços diretamente contra Trump não é tão eficaz quanto gostaríamos, pois ele parece ter algum tipo de proteção ao seu redor. Trump reconheceu publicamente a proteção de Deus sobre sua vida em diversas ocasiões, desde que quase foi eliminado em um comício lá em Butler, na Pensilvânia. Meu irmão. Meu irmão. É óbvio que tem muita jogada nisso, mas não dá para a gente ignorar que o mundo espiritual sempre esteve ativo e a posição de executivo nacional, de chefe de um país, do nosso país, a questão espiritual foi tão aflorada com magias, feitiços, espiritualistas, ocultistas, satanistas, todos vindo a público mostrando feitiços. Imagine nos Estados Unidos em que o curso do mundo pode ser definido. Imagina o que eles estão fazendo. Aqui, bruxa de TikTok é igual o satanista Jujuba lá do TikTok. É igualzinho. Os maiores sacrifícios você não vê. Os maiores rituais você não vê. Vou dar uma dica. Segundo a ONU, quantos pequenos desaparecem no mundo todos os anos? É esse tipo de feitiço, é esse tipo de ocasião que você tem que refletir. E a gente tem que orar. A oração do justo pode muito ter esses efeitos. Não só por um candidato especificamente. Não só por isso. Mas que as trevas sejam dissipadas. Que as portas do inferno sejam destruídas. É a minha intenção com esse vídeo. O que você achou? Comenta aqui embaixo. Olha, eu deixo links aqui para vocês assistirem os nossos documentários, nossas aulas, vídeos, filmes inclusive. A nossa plataforma que tem app iOS Android, tem app na TV. Você pode baixar o aplicativo na TV, é o nosso aplicativo. Você pode consumir lá os cursos e etc. Que Deus abençoe você. O que você achou? Comenta aqui embaixo. Tchau, tchau.